Oi, esse é o canal Êltimo Juro e finalmente voltei. Na semana passada não teve vídeo, eu espero até que eu consiga subir esse vídeo ainda nessa semana, antes do fim de março, mas tá corrida, gente, tô aqui, né, tentando aqui arrumar a minha rotina pra gravar e se tudo der certo, então eu vou gravar sempre às quintas, no máximo às sextas, que é pra dar tempo de editar durante a fim de semana e postar na semana seguinte, então vai sempre aí nesse ciclo. Enfim, tô muito feliz que eu tô quase, 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 quase terminando o Dança dos Dragões, pra quem me acompanha no Instagram, eu tô postando aí os meus progressos na leitura e também lá no meu Scooby, eu tô fazendo um diário de leitura do Dança dos Dragões e assim que eu terminar, eu não vou resenhar, eu já tinha comentado isso aqui no canal algumas vezes, tem alguns livros pra mim que eles são, assim, desnecessários, não precisa, eu não preciso fazer uma resenha e tudo mais, porque eles já estão tão concretizados no universo literário, tanta gente já falou sobre todos eles, que é Harry Potter, Ser dos Anéis, Crônicas de Gelo e Fogo, então assim, que fica sempre o mais do mesmo, a gente, eu vou lá, vou fazer a mesma resenha, vou falar as mesmas coisas, então eu não vou resenhar, mas como foi uma série que, como vocês que me acompanham aqui sabem, foi exaustivo ler, foi assim, um negócio que eu peguei mesmo e faz um ano aí que eu tô lendo todos os livros, eu vou depois fazer um vídeo pra falar geral sobre George Martin e Crônicas de Gelo e Fogo, não resenhar um livrinho específico, mas falar sobre a obra geral, aí assim que eu terminar então, eu vou pegar todos os cinco livros, vou trazer aqui pro canal e vou falar um pouco sobre eles, vou comentar sobre a minha leitura, sobre as minhas opiniões, sobre o que eu gostei e o que eu não gostei, enfim, sobre tudo. Então é isso, eu vou aproveitar aqui também o meu espaço pra divulgar pra vocês o podcast de uns amigos meus que estão aí, não vou nem dizer começando, porque acho que eles já estão no quinto ou no sexto episódio do podcast, chama Zero Bits, Geração Zero Bits, pra quem curte aí Board Games, ele é um podcast voltado só pra Board Games, o pessoal falou só sobre isso, que é o Lucas e o Felipe, e cada semana tem um pessoal diferente conversando com eles aí, eu tô gravando hoje aqui que é uma terça-feira pro canal, e hoje de noite eu vou gravar com eles, a gente vai falar sobre garotas no universo dos Board Games, e vou deixar o link pra vocês aqui então, pra vocês também, quem tem interesse aí no universo gameiro, também acessar aí o podcast deles e ouvir um pouquinho do trabalho da galera. Então, dados todos os recados que eu tinha que dar aí, vamos para a resenha de hoje! Então, sem mais delongas, hoje vou resenhar Um Corpo na Biblioteca, da Agatha Christie, que, enfim, é um livro bem pequenininho aí, eu demorei um pouquinho pra ler, porque eu tava lendo junto com o Dança dos Dragões, e parei, comecei umas outras coisas, enfim, fui, voltei, fui, voltei, e aí depois peguei ele de vez, ele é um livro bem rapidinho, vamos falar sobre Agatha Christie então. Como qualquer romance policial, eu não posso falar muito sobre a sinopse dele, porque senão eu dou spoilers. Então, esse livro basicamente conta a história de uma moça, que ela foi encontrada na biblioteca dos Bantry, e de manhã cedinho, de um belo dia aí, a galera acordou, abriu a biblioteca, uma moça loira, linda, gata, super jovem, estonteante, tava lá estirada no sofá dos Bantry e ela morreu enforcada. E aí, os Bantry chamaram a polícia e tudo mais, lá no vilarejo, como é de praxe, e a senhora Bantry chamou sua amiga, uma brother dela lá, que é ninguém mais, ninguém menos do que a Miss Marple, que é uma das investigadoras mais famosas da Agatha Christie. A Agatha Christie tem dois investigadores muito famosos, se eu não me engano, porque eu não li tanta coisa dela assim, porque também, né, gente, ela tem, tipo, cem livros publicados, sei lá, não, cem, tô exagerando, mas eu acho que uns, ao menos uns quarenta romances policiais ela tem. E desses quarenta, ela tem alguns investigadores fixos, que é o Hércules Poirot e a Miss Marple. Enfim, então essa história é um mistério investigado pela Miss Marple, e aí a senhora Bantry lá, safadinha, foi lá, contou pra polícia, fez seu relato, já ligou pra Miss Marple, falou, Miss Marple, apareceu um corpo aqui na minha biblioteca, chega mais e vamos resolver esse mistério. Então a história vai girar em torno de tudo isso daí, né, dessa moça que foi achada aí, enforcada na biblioteca dos Bantry, e aí eles vão tentar saber de onde veio essa moça, eles descobrem de onde que ela veio, o que que ela fazia, e a Miss Marple vai investigando daqui e ali, e enfim, né, e aí as coisas acontecem. Paro por aí para não dar spoilers. Então basicamente é isso, e aí vamos falar sobre o que eu achei. Pontos positivos. Eu gostei desse livro porque ele é um livro curto, como vocês podem ver, ele tem acho que 180 páginas, ele é bem pequenininho mesmo, e ele é uma investigação bem leve, então para quem nunca leu nada de romance policial, que não está acostumado com gênero e tudo mais, que quer começar, eu indicaria um livro como Um Corpo na Biblioteca. Eu acho que ele é um ótimo livro para quem nunca leu romances policiais. Para quem já curte muito, como eu, que já falei várias vezes aqui, que é um dos meus gêneros preferidos, que eu amo, que eu leio muito, eu já te falaria, passa para uma outra coisa, mas já vou falar porquê. Enfim, nos meus pontos positivos então, eu ressalto bem isso, eu acho que ele é gostoso porque ele é um livro leve, é um livro bem curtinho, o mistério é simples, não tem muita viagem assim, é um mistério bem sucinto, é aquilo ali pronto. Então, para quem nunca leu, é legal de acompanhar e ir tentando investigar junto com a Miss Marple. Pontos negativos, então, vou começar. Gente, eu nunca falei mal de livro aqui no canal, é a primeira vez, então vou tacar ele pau no livro agora. Enfim, como eu já disse, para quem gosta, eu não recomendo, vai ler outra coisa, sinceramente. Eu achei o mistério muito chifrim, eu esperava um negócio assim, sabe, eu comprei só porque chama Um Corpo na Biblioteca, é óbvio. E eu achei o mistério muito bobo, sabe, uma história muito... É isso, então, foi isso que aconteceu? Sabe, essa foi a minha impressão. Eu que curto muito, eu procuro sempre as histórias mais escabrosas, assim, eu gosto daqueles mistérios dos tensos mesmo, aquele negócio pesado. São as que eu mais gosto, eu gosto de corpo partindo em pedaço, aquela coisa meio assim, sabe, tipo, só acha a mão, depois acha o pé. Essas coisas muito loucas, eu gosto muito desse tipo, um negócio meio policial, meio thriller, mas assim, sabe, um negócio bem intenso mesmo, aquele que te amarra e que você não consegue pensar numa solução possível, que o negócio é assim, eu gosto dos surpreendentes mesmo, daquela reviravolta que você fica, o forninho caiu, né. Então, e esse não é assim. Esse é um livro, é uma história muito simples, é um mistério muito sem graça, quando termina você fala, ai, sério. E foi isso, eu fiquei muito decepcionada, eu esperava bem mais de tudo isso, do livro, da história, do mistério, da reviravolta, da solução, e não foi. Eu ressalto aqui até a minha crítica, eu vou focar bem na Miss Marple, porque eu nunca tinha lido nenhum livro da Agatha Christie que ela fosse a investigadora, e eu fiquei assim, eu odiei, gente, sinceramente. Me deixem aí nos comentários, bons livros que a Miss Marple investiga, porque esse, eu achei uó, a mulher bate o olho no cadáver, ela já sabe tudo o que aconteceu. Tipo, bateu o olho ali, já mirou, o olho falou, hum, esse sapatinho, esse vestido aí, esse, tá com ralado, já sei quem foi, já sei como foi, já sei porquê, já sei tudo. Ela mal aparece no livro inteiro, ela tem umas pontas assim, sabe, não tem nada de brilhante, não tem nada de... E aí, de repente, no final, ela fala, é, foi, pá, 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 e aí, acabou, e é isso. Aí eu fiquei meio assim, é um negócio muito absurdo, sabe? Achei que faltou um algo ali que eu não curti muito. Essa foi a minha principal crítica, achei a Miss Marple forçada, muito forçada. Não gostei desse, dessa investigadora aí, não. Como eu sempre comento, pra mim é inevitável não rolar uma comparação com o meu investigador preferido, que é o Sherlock Holmes, é, porque a diferença tá onde? Tipo, o Sherlock Holmes é um cara genial, entendeu? Ele estuda, ele tem métodos, ele é perfeccionista, ele é detalhista, ele tem, sabe, ele vai fundo no negócio mesmo. Não é um negócio, tipo, assim, ah, é simples, bati o olho, já sei. Tem um, um, todo um ano, né, é mais aprofundado. E eu não senti isso na Miss Marple, eu não gostei. Ela é uma velha solteirona, que todas as investigações dela, ela se baseia em episódios que ela já vivenciou, dentro do vilarejo, que tem a ver com fofoca, que tem a ver com vida alheia, que tem a ver com exemplos, ai, da família tal, que tinha um filho assim, que foi a mesma coisa. Então, quer dizer, é um negócio muito subjetivo, sabe? Ela acha, ela se baseia numa, numa fofoquinha lá, e ela vai lá e consegue decifrar um caso. Então eu achei isso muito, achei tosco mesmo, sabe? Achei muito forçado. E essa foi a minha principal, essa é a minha principal crítica, em torno desse livro. Fora isso, não sei. No geral, eu não recomendo, porque eu acho que existem outras histórias policiais, inclusive da Agatha Christie's, da Agatha Christie's? Inclusive dela, que são melhores, que eu indico, até mesmo o Assassinato no Expresso do Oriente, que eu não achei também um livro sensacional. Ai, gente, pegou aqui. Eu não achei um livro sensacional, mas é melhor do que esse, por exemplo. Então, basicamente é isso. O que eu mais gostei, pra não falar que eu não mais gostei de alguma coisa, é a Senhora Bantry, que ela é muito engraçada, e ela quer, ela é super curiosa, ela quer toda hora, vai, tipo, ela fala, meu smerco, me conta o que você tá pensando, você já descobriu, sabe? Tipo, ela é super curiosa, e ela é fofoqueira, e ela quer saber, assim, é muito bom, então eu gostei muito da Senhora Bantry. Pra mim, ela é o melhor do livro, aí nesse, nesse geral. Então é isso. Eu já tinha falado um pouco com vocês, né, que eu não tinha, assim, uma experiência sensacional com a Agatha Christie, fora o caso dos 10 negrinhos, que eu sempre falo que esse, sim, é um livro sensacional, pra quem gosta de, de investigativos, de policiais, ele é um livro essencial, tem que ler, ele é muito, muito, muito foda mesmo. Mas, de resto, eu não li, fora esse, nada da Agatha Christie, que realmente, assim, tocou meu coração. Então, até, deixem sugestões aí pra mim, se vocês são fãs de Agatha Christie. E é isso. É o que eu tenho pra dizer sobre esse livro. Aliás, não é só o que eu tenho pra dizer sobre esse livro. Vou, já vou amarrar aqui a minha ideia. Falando sobre a edição mesmo, é uma outra crítica, aliás, uma crítica bem, assim, pontual que eu quero fazer. Eu, inclusive, mandei um tweet pra editora, que é a editora Nova Fronteira. Eu mandei um tweet pra eles falando sobre o tanto de erros, de digitação que esse livro tem. Eu fiquei passada. Sério, gente, passada. Tem muitos erros de digitação no livro. Palavra comida, palavra que era pra estar no plural e estar no singular, sabe? E eu acho isso muito feio, muito feio mesmo. Não é barato, sabe? Você tem que ter disposição de ler, de perder um tempo seu lendo um livro, perder um dinheiro seu comprando um livro, perder, que eu digo assim, né? Gastar, né? Então eu acho que a editora tem que ter profissionalismo e a gente não é obrigado a ver esse tipo de erro grosseiro acontecer, porque não é barato e não chove tempo na nossa vida pra ficar tendo que lidar com esse tipo de coisa. Eu levo bem a sério. Assim, pode parecer exagero, tudo mais, mas eu não considero. Eu acho que a editora tem que ter respeito com o cliente, tem que ter respeito com a pessoa que vai comprar, então ao mínimo é fazer um trabalho sério de revisão, né, gente? Porque isso aqui pra mim, o que eu vi aqui, é uma editora que tava doida pra publicar o negócio logo e foi big e é, sabe? Inclusive eu fiz várias anotações aqui, eu anotei todos os erros que eu encontrei e eu fiz uma lista, marquei as páginas, circulei os erros, vou até, peraí que eu vou procurar um aqui. Agora é só pra ilustrar, né? Ah, tá. Vamos ver se vai aparecer aqui. Aí, dá pra ver se... Dá pra ler a frase? Comum aqui, né? Tá escrito comum e tal. Mas, aqui está escrito comum, mas na verdade das verdades não era pra ser isso, né? Se você ler o parágrafo inteiro, você percebe que faltou um espaço. É com um, não comum. Então, tipo assim, pode parecer bobo, mas são vários erros que se repetem desse tipo, que vai ter um na página 107 também. Tem um ponto final que não tem uma letra maiúscula depois. Então, é o que eu tô falando, assim, parece bobeira. Se fosse um ou dois, a gente passaria e falaria, não, tudo bem, né? Acontece. Mas eu marquei seis erros desses aqui e isso foi da metade pro final. Então, antes da metade, tinham mais muitos que também passaram. E do começo até a metade, eu acredito que deve ter mais por aí. Então, quer dizer, em torno de 10 a 15 erros de digitação drásticos, assim, feios mesmo. Então, por isso que eu tô dizendo. Eu acho desleixo, eu acho isso feio. Por isso que eu digo, parece exagero, mas não é. É feio. Fora isso, a edição é da Tedó, né? Porque a edição é super bonita. A editora Nova Fronteira tá lançando vários livros da Agatha Christie nessa, numa edição revisitada, aí umas capas mais modernas como essa. Capa dura, são bem bonitos e tudo mais, assim. Então, assim, quanto a isso, não posso nem reclamar, tá bem bacana. A diagramação é muito boa, muito mesmo. Ele é bem gostoso de ler, a folha é gostosa, a letra é boa, e tudo mais. Então, tipo assim, editora Nova Fronteira, vamos arrumar esse defeito horroroso, porque o livro tá bonito. Então, é isso. Era o que eu tinha pra dizer, no geral. Eu nunca tinha ouvido uma crítica negativa, espero que eu não tenha carregado muito, porque eu sou uma pessoa meio 880, né? Ou é, tipo, ame ou deixe. Mas, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do meu livro não gostado. Vejo vocês no meu próximo vídeo. Eu espero do fundo do coração que na semana que vem eu tenha terminado o Dança dos Dragões, e eu venho, então, falar um pouco pra vocês sobre o universo do George Martin e as minhas opiniões aí. Se vocês gostaram do meu vídeo, não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, de me acompanhar nas redes sociais, todas essas coisas de sempre. E é isso. Então, obrigada, e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau, tchau.